Olá investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Hoje vou noticiar sobre o agronegócio e seu crescimento no Brasil. Mas antes de continuar o vídeo vou pedir só para você se inscrever no canal para ficarem por dentro das notícias que eu postarei sobre a Bolsa de Valores. Já conhece o AGF+, doações garantem o futuro da família Barsi? A plataforma referência em geração de renda com dividendos. Use meu link de indicação para ganhar 30% de desconto ao se tornar membro. Adquirindo por esse link você terá 30% de desconto e 30 dias para experimentar. Vou deixar o link na descrição e nos comentários. Pois bem o título da matéria diz. O agronegócio brasileiro cresce 4 vezes em 20 anos e equivale ao PIB da Argentina. O agronegócio brasileiro espera para 2023 uma safra de 300 milhões de toneladas. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do país cresceu mais de 4 vezes, saltando de 122 bilhões de dólares para 500 bilhões de dólares. O valor atual equivale ao PIB da Argentina, informa o estado de São Paulo. O PIB do agronegócio é calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo, e só será divulgado em março. Mas deve ficar próximo de 500 bilhões de dólares, segundo a pesquisadora Nicole Renaud, da área de macroeconomia do CPEA. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, em 2023 o Brasil vai se firmar como o terceiro maior produtor mundial de cereais. Caso a estimativa de uma safra de 300 milhões de toneladas se confirme, o país ficaria atrás apenas da China e dos Estados Unidos. De acordo com o especialista, o crescimento se deve ao investimento em pesquisa e em políticas públicas para o campo. Essa é a notícia de hoje, desde já agradeço a audiência. Ah, não se esqueça de deixar seu like e comente aqui abaixo o que você achou desta informação. Principalmente para quem investe no agronegócio de uma forma em geral se inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!